Um adolescente em Apuros Versão Brasileira Guerra de Troia Versão Brasileira Posso olhar? Ficou louca? Acorda, como sua melhor amiga, eu preciso avisar que você está próximo de se tornar um show de obsessão ambulante. Brad, você está agamado numa patricinha que nem sabe seu nome. É, Rod? Posso dar uma olhada? Claro. Ah, qual é? Oi, como sua melhor amiga, eu tenho que avisá-lo que está próximo de se tornar um maníaco obsessivo. Brad, você está apaixonado por uma garota que nem ao menos sabe seu nome. É, Rod? Brad, é o seguinte, as aulas terminam semana que vem e eu estou super mal em biologia. Aham. Então, eu sei que você é tipo gênio. Aham. Você estuda comigo, Brent? É Brad e sua anta. Olha, seria uma honra. Brad, olha, as aulas vão acabar semana que vem e eu estou muito mal em biologia. Aham. E eu fiquei sabendo que é um gênio. Aham. Pode me ensinar, Brent? É Brad, sua dica. Olha, eu ficaria honrado. Não alimente esperanças. Nós suspeitamos que as gangues estão agindo nesta área. O carro provavelmente já está desmontado e a caminho da América do Sul. Meu conselho? Não, é a primeira vez que eu... Não fique muito ansioso. Suspeitamos que as gangues estão invadindo esta área. O carro já deve estar desmontado e a caminho da América do Sul. Quer um conselho? Volte. Para sua namorada. E não pense mais nisso. Eu posso dizer uma coisa? Todo santo dia, vocês me fazem parar. Não, é a primeira vez que eu... Aí vocês vão entrando e não querem saber de pagar. Não, eu acho que eu nunca andei de... O que é que disse aqui? Todo dia, garotos como vocês me fazem parar. E então sobem. Essa é a primeira vez que... E tentam me enganar. O que está escrito na placa? É, eu nunca estive no... Dá uma olhada aqui. Se disser a palavra patricinha mais uma vez, eu vou chutar o seu traseiro. E vocês vão à festa do Kenny Ashton comigo. Ah não, sem chance. O Josh ainda está em treinamento. Ele ainda não teve os privilégios da minha grande experiência e orientação. Ele... Não fala mais nada. Diga a palavra garota pra mim de novo e eu não vou hesitar e chutar sua bunda. E as meninas vão comigo à festa do Kenny Ashton. Nada disso. O Josh ainda está em treinamento. Ainda não recebeu os benefícios da minha experiência e sábia orientação. Ele... Diga mais nada. É a garota dos meus sonhos. Sonhos. Sonhos de amor. Sonhos de amor. Coisa engraçada sobre os sonhos. Quando você está sonhando, seus olhos estão fechados. É. Então fecha os olhos. Sonhe. É a garota dos meus sonhos. Ah, sonhos. Sonhos de amor. Sonhos de amor. Uma coisa engraçada sobre os sonhos. Quando você sonha, seus olhos ficam fechados. Ficam. Agora fecha os olhos. Sonhe. Hum. Sonho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri